Oi, Fernandinho. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Tudo bem. Então, Fernanda e Valentina, tudo certo pro desfile? Tia, quase tudo. Só falta mesmo um DJ, mas daqui a pouquinho ele tá pintando por aí. Ah, eu usei a diretoria pra guardar umas caixas com roupas, umas araras. Tudo bem? Tudo bem. Contanto que vocês deixem tudo organizado, porque a diretoria tá cheia de papel, não posso me dar o luxo de perder nada. Tá, tá. Relaxa. Pode deixar. Ai, vou dar uma olhadinha lá nas roupas. Eu tô adorando colégio assim, tô transformada. Vai lá, tia. Ai, Bruno! Não, 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 não. O que você tá fazendo aqui, seu doido? Tô, eu tô maluco. Eu não paro de pensar em você. Vamos fugir, por favor. Você me prometeu. Prometi? Não lembro. Prometeu. Tá todo mundo envolvidaço na parada da Marina. Nunca vai sentir nossa falta. Por favor, uma vez na vida. Faz alguma coisa de errado. Mais errado do que ficar namorando um aluno escondido. Você vai levar a fama e não vai tirar pra entender. Aproveita a situação. Não posso simplesmente fugir do evento, Bruno. Você deve simplesmente fugir. A Marina vai cuidar tudo com a Eracema e a gente vai ficar junto. Ai, que soube. Todo mundo chuta o balde uma vez na vida cheia com a minha vida. Vamos ser felizes, Bruno. Vamos sentar aqui, amor. Vamos. Vamos, vamos. Faz assim. Você guarda o meu lugar que eu já venho. Eu vou fazer alguma coisa. Tá. Vamos. Vai ser rápido. Desculpa. Lex, o que você tá fazendo aqui? É... Nada não, Diego. Tô fazendo uma parada aí no colégio. Ok. Melhor ver. Vai por mim que vai dar tudo certo. Depois a gente conversa. E aí, você conseguiu? Meu bem, tudo certo. Liguei as câmeras direto na internet. Ou seja, traduzindo, Milão vai ver o seu desfile em tempo real. Que legal. Então é só começar, né? Só começar. Eu vou buscar os acessórios. Tá. E eu vou ligando as câmeras. Vamos lá. Vamos aí. Bebe! Tchau. I listen to the sound of a song about sorrow I know Estásia está no show this fall Kate! Kyle! Socorro! Socorro! Eso que eso te está pegando!